Hércules Góes com esse mar todo, você viu que mar bonito que está nos rodeando aqui no Forte de Copacabanda de tanta tradição, tanta história com a Fiesp organizando esse evento junto com a Firjan, as duas principais federações de indústria do Brasil aqui no Humanidade 2012 é tudo de bom para acontecer Bruna, eu acho que é o evento do ano esse aqui, e o detalhe junta jovem, futuro e sustentabilidade E o senhor, que é um defensor nato do meio ambiente Funciona? Eu acho que funciona a gente tem que ensinar as pessoas Bruna, nós precisamos quebrar paradigmas, as pessoas estão acostumadas com a cultura tradicional ter dois, três carros nós precisamos quebrar, usar um pouco de bicicleta usar outras alternativas para preservar o ambiente, e reciclar também, a grande mensagem que hoje nós estamos dando aqui, Bruna, é que nós precisamos reciclar latas reciclar o lixo, reciclar uma série de coisas que são possíveis serem reutilizadas para que a gente não polua tanto o planeta Terra como nós estamos produindo essa é a grande mensagem da Rio Mais 20 a grande conferência do desenvolvimento sustentável com a erradicação da pobreza e da miséria Agradeço a senhora Hércules Góes Bruna Pavanato para a TV Ecoturismo